Estamos indo para o Bistrô de Sorocaba Eu já estou arrumando Vejo o sol Beleza muito bom Fala alguma coisinha nisso, Mar Obrigado Muito feliz Agradeço a Deus por esse momento Com os amigos Aqui no restaurante do Simardinha e do Vitor Muito feliz Um beijo dessa linda Excepcional Maravilhosa Esse dia mais bom E a sua amiga E seu amigo, sua irmã Essa amiga é indescritível Insubstituível É tudo de bom É um presente de Deus na minha vida Eu gosto de registrar esses momentos Porque como a gente fala São momentos, daqui a pouco ele passa Mas vai ficar registrado para a eternidade É família, né Nem amigos A gente considera família E a gente só senta a mesa Com quem a gente considera É isso aí Não é para qualquer outra Não é para qualquer outra Eu só quero ter muita saúde Para tomar todo esse vinho que está atrás Você é essa quantidade de roupas Agora Você tomar uma coisinha até a segunda vez É E aí E aí E aí E aí E aí